Eu não tenho o Neymar, guys. Caralho, mano. Deve ser mó da hora você ter sua skin no Fortnite, né, mano? Nossa, a skin do MC da vai ser muito rica, mas tá bom. Ah, o MC da vai ter skin? Vai, vai ter o show e ele vai ter a minha skin. Caralho, soube eu não. Puta, eu tô errando todas as horas o bagulho. Desenho o cara aí embaixo, tá? Embaixo no chão ou embaixo da nave? Embaixo no chão mesmo. Pra variar, errei foda. Tô voltando aí pra cima. Você tá na nave? Não. Subiu? Subi. E, mano, eu subi de cara. O que tá acontecendo, velho? Nossa, eu tô jogando muito burro, mano. Ah, o cara tá de... Eu tô muito burro. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, guys. Que merda. Que merda. É que tem umas que dão muita XP fácil. 6, 7 capos... Agora que... É que tem umas que dão muita XP muito fácil. 6, 7 capos, você entregar uns 3 parafusos, matar Skab, extrair com sucesso. Caralho. Eu vi os cara. E eu falei, mano, eu podia ter descido, mas eu pensei que eles não tinham me visto. Aí eu agi como se eu fizesse parte do time deles, entendeu? Eu achei que seria uma boa ideia. Tô burrão hoje, velho. Não sei o que tá acontecendo comigo. Ah, agora vem essa graça. Ah, agora vem essa graça. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu volto com a skin do Ezio. Caralho, mano. Não, agora eu configurei tudo. Vou voltar, foda-se. Mas mentira, porque a gente vai ganhar essa aí. O Ezio vai me levantar e a gente vai ganhar essa parte. Caralho, mano. Sei que você gosta da Barret, mas... Foi. Foi incrível, foi de qualquer coisa. Imaginei. É que é incrível, porque a mesma vez... Eu também já fiz isso, mas foi exatamente com a Barret. É inacreditável, mano. Hoje tem campeonatinho às 2 horas, né, viu, pessoal. Tô comentando. Se quebrar esse bagulho aqui, eu vou dar sem você. Que isso? Caralho, mano. Tu tá doidão? Que susto, cara. Tu tá doidão, mano? Mano, pra você fez esse efeito também? Fez. Você entrou num lugar e saiu lá na lata de lixo. Nunca tinha visto isso, mano. Eu nem sei aonde que eu entrei, cara. Caralho, velho. Que porra foi essa, mano? Caralho, mano. Aonde que eu caí, cara? Você caiu naquela lata de lixo ali atrás, ó. Atrás do carro ali. Eu nunca tinha visto isso também, não. Essa aí. Você caiu. É, isso mesmo. Ah, da hora. Eu tô levando o tiro, né? Vamos pra tu, Ofés. Não tô vendo. Drede, please save me. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Vou mamar. Ele vai quebrar o... Fica aqui perto, aqui perto. Ih, quebrou ali. Você nem pegou, né? Pegou? Não, não. Pegou. Pegou, pegou. Você tá full shield. Caralho, eu tô full shield. Quebrou o shield dele. Ah, mas eu tô tomando de outro lugar. Deitado, deitado, deitado. Eliminado. Esse foi eliminado. Eu tomei de outro lugar, mas tomei desse quebrou. Vamos, gente. Vamos pra não ter munição de assalto, não. Catch, catch. Cara, você meou muito ele, mano. Que eu dei uma balita. Jack, catch. Caralho, meu aluco, meteu a ilute mesmo. Obrigado, cara, amigo. Que não sabemos o nome. Alguém me salva, eu. Tô muito com um casado, hein. Tô comendo uns cobu. Não preciso de uns gobu. Vamos ali em cima, vamos dar aquela luteadinha. Vamos morrer, vamos morrer no meu lugar de novo, bora. Ah, vai dar, vai dar, vai dar. Eu tô com dois sub, mano. Tô sendo shotega. Shotega? Full metadrezinho. Dois sub. Oh, 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 oh. Cheguei, cheguei. Ui. Ai, ai, ai. Ui, ui. Mano, você lembra que tinha uma casa, que era o maior comum na época, que tinha um... Ah, tem uma alveia azul. Tinha uma passagem secreta? Tinha um subterrâneo. Lembrando. É, que se quebrava o chãozinho. Tinha um bagulho atrás, escombou. Não tem mais, né? Qual a casa. É, eu acho... O único subservo que eu acho que ainda tem é aquele do posto de gasolina lá, né? Que... Já deixou de ser secreto há alguns anos. Minhas ofenda. Casado até com perto, hein? Será que é o tanque? Será que eu acho que o tanque agora foi de base, hein? Pior que a gente tá fora da safe, cê tá ligado, né? Vambora, vambora. É, do ladinho, é do ladinho. Pegar uma fendola. Dá hora de mais essa skin, né, mano? Só precisa comprar o passe de batalha usando o código pra Tiff jogar muito pra liberar ela, hein? Garra. Nossa, eu preciso da linha, tá com a Barret. Com a Barret, cê tá com a Barret? Uhum. Vai lá, que os caras tão moscando. Eles tão trocando tiro. Ah, desceiro, desceiro. Tem shield? Tem outro shield também. Mas eles foram chugados pela terra! Ali, saiu. E olha o squad que atirou eles chegando lá pra lutear eles. Foco no outro, foco no outro. Cê direitinho, é. Quer pra cima deles ou quer esperar aqui? Eles entraram no buraco ali, na cratera. Deitei 50 no shield. Eu vou abrir aqui pela direita, tá? Cuidado aí com as suas costas. É, aqui eu por onde eu tenho um power pra eles. Ó, tem uma fenda aqui. Caralho, ninguém tem uma choca. Deitei um. Nossa, que bala. Puta que eu pariu. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tá levantando já. Que isso, mano. Mortal. Ou tal. Oh, vamos passar por aí? Espera que cê tá safe ainda. Eles não tinham... Ah, tem gente pra... Não. Ah, tem gente pra... Aquela mina vai querer voltar aqui pra pegar o cartão do cara, não vai, não? Não, mas foi todo mundo de base. A gente matou... Ah, do carro? Morreu? Morreu, morreu. Tem fenda portátil aqui, hein, se você quiser. Não tem mais como usar ele pra pegar o item depois. É instantâneo agora. Ah, portátil também é instantâneo? Você encosta na hora e te joga pro ar? É isso? Não, não. Não, tipo, antes você usava e dava tempo de você pegar o teu item no chão de novo depois, você tá ligado? Ah, só que agora não. E agora é isso, você usa e não dá tempo. Não sei que se algum dia divulgar de ficar apertando antes, eu não testei, não. Não, tem que comprar o código usando... Tem que comprar o passo usando o código OPATIFE e aí bater nível 100 e aí você libera o Doutor Estrela. Agora, se você quiser comprar o passo usando o código OPATIFE e comprar os 100 níveis, também dá, viu? Mas tudo tem que ser usando o código OPATIFE. Tchau, meu amor. Boa aula. Te espero. Ih, ele tá indo pra escola? Tá. Tá bom. Tá levando algum hino, pote fã? É, as quatro potes grandes. Opa! Tinha que era na... Ah, não. Tinha que era player, mas era só um... Ó, aí cê manda na nave, cê manda na nave. Quer rasgar esses malucos ou quer...? Vou tentar, vou tentar. Ah, tá na nave. Putz, que me arda, hein? Tenta só... Provavelmente no próximo gás vai ter que sair de lá. Pô, eles foram pro outro lado. Olha o tanque. E a player, hein? Tá trying to? Não. Não. Ó, a cash cup... A cash cup de hoje é com... É de construção, chato? Cês sabem? As duas? Eu poderia jogar, pô. De graça. Eu acho que quando é cash tem que ter ranking no... Ah, tem que ter ranking. Pode passar, pode passar. Não, vamos vozar, vamos vozar, vamos vozar. Caralho, mano. Esse cara ali tá atirando ou não? Nem, não. Tá nem fodendo que ele me acertou no ar aqui. Não abre essa porra, não, mano. De canhão? Uhum. Tira aí, ó. Tira aí, ó. Ó, tem um cara caindo de paraquedos aqui, ó. Vai montar daquela casa. Pega essa casadinha, hein. Tá tomando? Tomei, tomei. Tô, 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 tô. Ah, estão me bombardeando. Ah, também. Fechou? O de amarelo tá sem shield. Ele tá tomando as costas também, cê fodeu. Ele tá tomando danada. O amigo dele tá levantando ele, amigo dele. Tá na vida, tá na vida, tá na vida, amigo. Não deu, não deu. Eu tomei... Mano, jogaram bomba em mim de algum lugar. Foi eles? Foi o... Ó, tem cara do nosso lado. Fiquei, 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 fiquei. Ok, quebrei o shield. Ah, eu não tô conseguindo recarregar. Mais um tiro, mais um tiro. Tem um rushando noz. Tem um deles rushando noz. Ah. É um CC, Johnny, Lawrence. Pronto, foi os dois. Foi, 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 foi. Você que matou outro também? Matei, eu tô com... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu tô com quatro kills. Então, alguém finalizou o cara. Ele foi fazendo a safe. Hum, foda-se. Porque esse cara lá tomaram coxinha, mano. Tá, a augzinha boa demais, né, mano? Como eu gosto dessa aug. Nossa senhora. Tá jogando com a arma. Tá aqui no meio dos containers, um. Tem um Moon Knight lá também. São os dois lá, no ping vermelho. Tá. A gente tá bem fora da safe, mano. Se a gente quiser circular pela direita aí, começar a ir pra lá. Tomou aí na bondinha. Podia entrar naquele caminhão, né? Só pra gente fazer nessa missão. Ui. Olha, o Moon Knight já caiu na direita. Mano, vamos vazar. Dois segundos pra começar o mesmo. Alguém me salve. Vamos? Ih, vai dar merda. Vamos. Eu deixei uma aug roxa pra trás? Não, eu deixei uma AK roxa pra trás. Tem uma... Não, tinha uma thermal roxa ali também. É, tinha thermal também. Uma aug não. Ó, tem cara ali na frente? Não. Joga pra esse morro aí. Vamos subir no morro. O morro tá fora. Aqui na direita ele já tá dentro, ó. Ih, já esquecemos de abastecer, mano. This is so bad. Ih, tomei. Tomei da nave, tomei da nave. Ih, o cara que te deu que quebrou o shield. Alguém chegou nas costas dele. É, tirou eu e você ficou sem shield. Ó, ali embaixo, embaixo da nave. Subindo, jetpack. Tomou. Ele morreu, ele tomou o... Acho que foi os bots quebrou o shield. Valeu. Tarará, tarará. Mamãe essa. Nossa, tem a shotgun do caçador roxinha ali, mano. Que vontade. Pior que é gostosa do caçadorzinho. Ô, Terizinho, ó. Ó, o morro aqui na minha direita tá, tá, tá. On safe, bro. Gostosinho? Tá gostosinho? Tá gostosinho? Você ganhou a kill do cara? Não ganhei, mano. Será que eu tô com 5 kills? Será que eu ganhei, chate? Nem ganhei. Nossa, nem fudendo. Tem um maluí. Fudeu. Tem mais um. Você pegou o amigo? Chate, vocês viram esses no scope? Que eu pensei que era uma 12. E eu puxei um no scope. Por favor, alguém clipe esses dois tiros. Pelo amor de Deus. Eu mereço. Eu mereço um clipe. Eu puxei. Terizinho, eu fui tentar puxar uma 12. Eu puxei a barra. E acertou no scope? O bagulho parecia um embote, filho. Grudou na cabeça do maluco. Ó, acabou de subir dois caras na nave. Tá, vou só me curar aqui rapidão. Você tá bem de vida? Ai, que vontade de mexer. Ai, que vontade de dar. Pelo amor de Deus. Alguém clipe, chate. Alguém clipe. Olha a cara ali. Ah, não. É o boss. Deixa eu ver o boss. Se for, só pode ficar puta lá. 5 alive, mano. É um Zé Moitola. E um duo. Provavelmente o duo é aquele que tava lá no porto, lá. Que é o Moon Knight. Onde que tá safe, mano? Onde tá meu pingue azul? Ó, dá pra gente pegar aquele morrinho da van na hora que fechar. Não, mas... É, não sei, na real. Ele é um pico alto ali no meio, né? Ó lá, o cara desceu lá. O cara que tá sozinho tá lá, mano. Vamos subir, vamos subir na nave. Vamos subir na nave. Mas a nave não tá safe, mano. Não adianta. Ah, é, pode ir. Ó, o cara que tá sozinho. Embaixo é... Ó, tem um dentro da nave. Tem um dentro da nave. A bosta putaça lá com o cara dentro da nave. Vem pra direita. Tô aqui, tô no negativo. Mano, mas eu falo que se esse cara estiver na direita, a gente vai sanduixão, né? Não, abre bem, abre bem. Não acelera pro meio da safe, não. Ó, na direita, na direita. Já vi. 180, até eles, mano. É o Moon Knight e a mina. Peraí, deixa eu ver se dá ainda. Tão passando na água. Ai, tá o bagulho na minha tela da casada. Não tô enxergando nada. Bela HUD. Ih, então a gente tá sanduixado, hein, mané? Tá. Cadê esse arrombado, mano? Ó, o Gás já comeu a nave. Vai comer nóis, hein, o Gás. Ó, ele tá matando o boss lá atrás. A mina tem 120, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gás na nossa bunda, gás na bunda, gás na bunda. Dando na moita do ping, dando na moita do ping. Os dois. Você caiu? Você caiu? Não. Um avançou atrás da pedra aqui. Ah, e o do outro, o outro me pegou, mano. Puta, fodeu deles, hein. Foca no outro, foca no da esquerda. Subiu o morro. Subiu? Subi, subiu o morro da van. O cara tá tirando nem isso? Ó, o Moon Knight tá correndo no aberto. Tô rilando. A mina tá com o shield muito na merda. O Moon Knight tá meado também. Tão zoio no topo do outro morro lá agora. Peraí, peraí, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Rodei, 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 rodei. Eu sou muito bom, Zé. Nossa senhora. Quebrei o shield da mina. A mina tá na vida. Mano, o Moon Knight tá sem shield. Os dois sem shield. Moon Knight no chão. Mina morta. Foi, foi, foi. Agora é a mina da esquerda aqui. Eu não sei onde ela tá. Tá dentro da cabana. Dentro da cabana azul ali, ó. Tá, eu... Dei no shield. Ela agachadinha, acabou um dia pra cima. Ai, ai. GG Boys. Eu preciso do Delizy pra me carregar, velho. Eu não consigo viver esse jogo sem o Delizy, mano. Não tem como, não tem como. Eu desisto. Darrigo, obrigado pelos 10. Ah, eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu podia falar que consigo, mas eu não consigo, mano.